A visão feminina em tudo, ela é diferenciada, ainda que a gente falar sobre igualdade de sexos, de homens e mulheres, mas a nossa visão é diferenciada, nossa visão é mais sensível, é mais voltada à família, mais voltada à criança, é voltada aos assuntos que para nós são mais peculiares. Então essa é a importância primordial da bancada feminina, é um olhar significativo em tudo que passa dentro dessa casa. Deve ser igual o desafio de todo mundo, é controlar o que é casa, o que é filho, marido, trabalho, relacionamento e manter isso tudo no equilíbrio o suficiente para deixar a gente também equilibrada. Então isso eu acho que é o maior desafio das mulheres, é trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, manter os relacionamentos e ainda conseguir ser saudável, ser uma pessoa feliz e produtiva.